Música Fala aí pessoal aqui, falou Rodrigo e vamos para Corinthians e Ituano É a segunda fase da Copinha 2022, é a fase mata, é jogo único Vale e vaga na próxima fase, se empatar é decisão nos pênaltis E vamos com a equipe do Corinthians, o Timão que na primeira fase venceu as três partidas E vem de vitória na última partida 2x0 contra o São José Encarando a equipe do Ituano que também vem de vitória 3x0 contra o Concórdia O Ituano que se classificou como o segundo colocado do grupo 16 com 4 pontos E é isso aí pessoal, e o Corinthians já saiu jogando Vamos lá, bola rolando, início de partida Você ligado aqui no canal, o Rodrigo e o M18 Se não foi inscrito, seja bem-vindo para acompanhar toda a reta final da Copinha Daqui para frente é só mata, jogo único Valendo vaga na próxima fase até a grande decisão E olha o Corinthians chegando Olha lá nas mãos do goleirão Jean É o Corinthians que fez três jogos duros Todo mundo imagina né, os outros adversários encaram o Corinthians com uma grande decisão E aí a molecada do Corinthians tem que se impor, tem que mostrar aí por que O Corinthians é o maior campeão da Copinha É uma chegada mais forte, falta marcada, falta para a equipe do Corinthians Já o Ituano fez uma campanha aí regular Três jogos, uma vitória, um empate e uma derrota Conseguiu garantir a classificação na última rodada da primeira fase E agora encara o Corinthians aí em busca de superar esse gigante Melo tapa e o gol Gol No Corinthians Para abrir o placar no comecinho da partida, um passe em diagonal Para pegar o artilheiro cara a cara com gol e ele clava, ele faz É o Timão saindo na frente Jogada trabalhada, a zaga ali em linha O tapa entrou, posição legal E aí o Felipe artilheiro para mandar para o fundo do gol Para fazer o primeiro do Corinthians É o Timão saindo na frente E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Corinthians 1 Ituano 0 É, o Ituano vai ter que correr atrás do prejuízo E o Corinthians já pressiona em cima Bola sobra aqui no Riquelme Manda cá, toca para Matheus Araújo Vem procurando espaço a equipe do Corinthians Felipe dominou, segurou, devolveu na meia Abertura na esquerda para Giovani Ele vai tentar levar na linha de fundo Deu o giro, abriu para Reginaldo Vem trabalhando bem o Timão dentro da área Dominou, girou, bateu para o gol Salvo, goleirão grande defesa Tenta cortar ali do jeito que dá Acabar entregando de graça Melhor para a equipe do Corinthians Girou a batida Toca em cima da marcação Sai pela linha de fundo E é esse canteio É o Timão em cima Pressionando por pouco tempo o segundo E o Kelme na cobrança Mandou lá dentro Essa bola vai sobrar Chega firme na marcação Ganhou Explode em cima da zaga ali na sequência O Ituano tenta sair jogando aí com o Felipe Caleb Dominou, segurou Toca atrás para o Vitor Procura espaço Mattson Recebe ali pela direita Tenta a ligação direta Buscando o Gabriel Melhor para a equipe do Corinthians Que já vem avançando com o Reginaldo Adiantou na frente para o Felipe Jogada pela esquerda Felipe pediu na linha de fundo Belo lance Olha o Corinthians Tranquilo para o goleirão Jean Ele segura Tenta sair jogando Quase entrega por ali No final deu certo Mattson errou na saída de bola Melhor para a equipe do Corinthians Felipe tocou para o Riquelme Belo lance Olha o Corinthians chegando Ótima troca de passes A batida Gol Do Corinthians Do Corinthians Do Corinthians Para aumentar a vantagem e mostrar que o Timão está on Para buscar a classificação na próxima fase Para fazer um jogo mais tranquilo Um jogo mais consistente Ofensivamente Bela troca de passes Caiu no pé do artilheiro E aí Ele crava Ele faz É o Corinthians Fazendo o segundo ainda na primeira etapa Olha a troca de passes Assistência na medida E a batida E a batida firme E a batida firme Para o fundo do gol E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Corinthians 2 E Tuano 0 É o resultado É o resultado excelente Para a equipe do Corinthians Que quer mais Abriu para Giovani Não conseguiu dar sequência no lance Mas o Corinthians Continua pressionando Essa saída de bola Abriu para Mattson Na direita Ele segura Protege Tenta ali O lançamento Melhor para a equipe do Tenta ali o passe à frente Melhor para a equipe do Ituano Matheus Segurou Protegeu Tocou para Gabriel Gabriel tenta escapar aqui Pela esquerda O árbitro já aponta Um minuto Já cresce nessa primeira etapa E o árbitro aponta Final É isso aí pessoal Final de primeiro tempo Por enquanto Corinthians 2 Ituano 0 E é isso aí pessoal E o Ituano Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando Início de segundo tempo Mais 45 minutos Dessa decisão O Ituano precisa ir No mínimo de dois gols Para levar a decisão Aos pênaltis Já tivemos Algumas partidas Sendo decidida Nas penalidades máximas Como o confronto Entre Fortaleza e Resende Deu Resende Classificado Também o Botafogo Contra o São José Acabou dando o Botafogo Aí Na decisão De pênaltis E vem avançando A equipe do Ituano Bela abertura Para Gabriel Na esquerda Tem Léo Maná Na marcação Girou Abriu Para Thiago Belo lance E vai chegar Cruzando lá dentro Olha o Ituano A cabeçada Passa com perigo Por pouco O Ituano Não desconta No comecinho Da segunda etapa Aí a posse de bola 51% Para a equipe Do Corinthians Mostrando aí Um jogo equilibrado Mais um ataque Consistente Do Corinthians Matheus Tentou abrir Por ali na esquerda Volta a marcação Vitor Deu um tapa Na meia Para Kaique Vem avançando bem A equipe Do Ituano Caleb Domina aqui Pela direita Limpou a marcação Levou na linha de fundo É só caprichar No cruzamento Olha o gol Gol Do Ituano Para descontar Em busca do resultado Para ficar um gol De levar a decisão Aos pênaltis Belo cruzamento Aqui da direita A cabeçada Veio firme No contrapé Do goleirão É o Ituano Descontando Mostrando Que está ligado Está querendo também Avançar na copinha E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Corinthians 2 Ituano 1 É Com este resultado O Corinthians Vai mantendo aí A classificação Mas liga um sinal de alerta Qualquer vacilo Pode complicar A situação do Corinthians Que tenta fim para cima Em busca do terceiro gol Recupera bem essa bola A equipe do Ituano Matheus abriu para Gabriel Na esquerda Tem a marcação em cima Gabriel vem avançando Devolve para Matheus Pela meia Recebeu Segurou Abriu para Caleb Tentou encarar a marcação Linha de fundo Cruzamento lá dentro Cruzamento não foi dos melhores Porta tranquilamente Por ali A zaga do Corinthians Já tenta a ligação Lá na frente Felipe dividiu com o Brian Melhor para a cobertura Do Ituano Que vem trabalhando Gabriel segurou Arriscou de longe Aí foi Forte demais Bola para fora E apenas Tiro de meta Aí o goleirão Lançando lá na frente Buscando o Felipe Felipe que fez dois Vai garantindo por enquanto Aí o resultado Para o Corinthians Gabriel Não conseguiu avançar Corta bem ali Léo Maná Felipe Toca para Kevin Jogada pela direita Kevin protege Segura Devolve atrás Para Léo Maná Riquelme Segurou Protegeu Tem a marcação em cima Mateus Araújo Recebe pela meia Procura espaço Tenta o giro Chega firme ali Caique Recupera a bola Para a equipe do Ituano E tenta avançar Belo tapa na frente Melhor para a cobertura Do Corinthians Alain Faz a ligação lá na frente Perfeito aqui A cobertura do Ituano Que não tem tempo a perder Tem que partir Para o tudo ou nada Victor recebe pela esquerda Vem avançando na boa Linda jogada Tentou lançamento Corta bem para ali Essa bola sobra Thiago Dançou na boa Belo lance É só caprichar no cruzamento Bola desvia no meio do caminho Corta a zaga O Ituano não desiste É o último lance Girou a batida Para fora E a arbitragem A ponta final É isso aí galera Final de partida Corinthians 2 Ituano 1 E o Timão Está classificado A próxima fase É isso aí pessoal Continuem ligados por aqui Para acompanhar A sequência da Copinha 2022 Lembrando que o Corinthians Já tem aí Um adversário definido Para a próxima fase Corinthians 8 O Ituano Quem se classificar na real Será a equipe do Rezende Rezende que mais cedo Eliminou a equipe do Fortaleza Nos pênaltis Depois de empate Em 1x1 Fechou? Então é isso aí pessoal Tamo junto Um forte abraço A cada um de vocês E continue ligado por aqui Para não perder nada Da Copinha 2022 Tamo junto Até mais Canal Rodrigo M18 Está aqui O melhor time É o seu Fala aí pessoal Aqui é o Rodrigo E vamos para Corinthians E Ituano É a segunda fase Da Copinha 2022 É a fase mata É jogo único Vale e vaga na próxima fase Se empatar É decisão Nos pênaltis E vamos com a equipe Do Corinthians O Timão Que na primeira fase Venceu as três partidas E vem de vitória Na última partida 2x0 Contra o São José Encarando a equipe Do Ituano Que também vem de vitória 3x0 Contra o Concórdia O Ituano Que se classificou Como o segundo colocado Do grupo 16 Com quatro pontos E é isso É pessoal E o Corinthians Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando Início de partida Você ligado aqui no canal Rodrigo M18 Se não for inscrito Seja bem-vindo Para acompanhar Toda a reta final Da Copinha Daqui para frente É só mata Jogo único Valendo vaga Na próxima fase Até a grande decisão E olha o Corinthians Chegando Olha lá Nas mãos Do goleirão Jean É o Corinthians Que fez três jogos duros Todo mundo imagina Os outros adversários Encaram o Corinthians Com uma grande decisão E aí A molecada do Corinthians Tem que se impor Tem que mostrar Por que O Corinthians É o maior campeão Da Copinha É uma chegada mais forte Falta marcada Falta para a equipe Do Corinthians Já o Ituano Fez uma Campanha aí Regular Três jogos Uma vitória Um empate Uma derrota Conseguiu garantir A classificação Na última rodada Da primeira fase E agora encara o Corinthians Aí em busca De superar Esse gigante Melo tapa E o gol Gol No Corinthians Para abrir o Corinthians Para abrir o placar No comecinho da partida Um passo em diagonal Para pegar o artilheiro Cara a cara Com gol E ele trava Ele faz É o Timão Saindo na frente Jogada trabalhada A zaga ali Em linha O tapa Entrou Posição legal E aí o Felipe Para mandar para o fundo Game 18 Você tem Corinthians 1 Ituano 0 É O Ituano Vai ter que correr Atrás do prejuízo E o Corinthians Já pressiona em cima Bola Sobra aqui O Riquelme Manda cá Toca para o Matheus Araújo Vem procurando espaço A equipe do Corinthians Felipe Dominou Segurou Devolveu na meia Abertura na esquerda Para Giovani Ele vai tentar levar Na linha de fundo Deu o giro Abriu para Reginaldo Vem trabalhando Bem o Timão Dentro da área Dominou Girou Batou Provou Salvo Goleirão Grande Defesa Tenta cortar ali Do jeito que dá Acabar entregando de graça Melhor para a equipe Do Corinthians Girou A batida Toca em cima Da marcação Sai pela linha de fundo E é esse canteio É o Timão em cima Pressionando por pouco Trinta o segundo Riquelme Na cobrança Mandou lá dentro Essa bola vai sobrar Chega firme Na marcação Ganhou Explode em cima Na zaga ali Na sequência O Ituano Tenta sair jogando Com o Felipe Kaleb Dominou Segurou Toca atrás para o Vitor Procura espaço Mattson Recebe ali pela direita Tenta a ligação direta Buscando o Gabriel Melhor para a equipe Do Corinthians Que já vem avançando Com o Reginaldo Adiantou na frente Para Felipe Jogada pela esquerda Felipe pediu Na linha de fundo Belo lance Olha o Corinthians Tranquilo Para o goleirão Jean Ele segura Tenta sair jogando Quase entrega Por ali No final Deu certo Mattson Errou na saída de bola Melhor para a equipe Do Corinthians Felipe tocou Para Riquelme Belo lance Olha o Corinthians Chegando Ótima troca de passes A batida Gol Do Corinthians Para aumentar a vantagem Mostrar que o timão Está on Para buscar a classificação A próxima fase Para fazer um jogo Mais tranquilo Um jogo mais consistente Ofensivamente Bela troca de passes Caiu no pé Do artilheiro E aí Ele crava Ele faz É o Corinthians Fazendo o segundo Ainda na primeira etapa Olha a troca de passes Assistência na medida E a batida firme Para o fundo do gol E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Corinthians 2 Ituano 0 É Um resultado excelente Para a equipe do Corinthians Que quer mais Abriu para Giovani Não conseguiu dar sequência No lance Mas o Corinthians Continua pressionando Essa saída de bola Abriu para Mattson Na direita Ele segura Protege Tenta ali O lançamento Melhor para a equipe do Tenta ali O passe a frente Melhor para a equipe do Ituano Matheus Segurou Protegeu Tocou para Gabriel Gabriel tenta escapar Aqui pela esquerda Arbitragem Aponta um minuto Já cresce Nessa primeira etapa E o árbitro aponta Final É isso aí pessoal Final de primeiro tempo Por enquanto Corinthians 2 Ituano 0 E é isso aí pessoal E o Ituano Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando No início de segundo tempo Mais 45 minutos Dessa decisão O Ituano Precisa ir no mínimo De dois gols Para levar a decisão Aos pênaltis Já tivemos Algumas partidas Sendo decididas Nas penalidades máximas Como o confronto Entre Fortaleza E Resende Deu Resende Classificado Também o Botafogo Contra o São José Acabou dando Botafogo aí Na decisão De pênaltis E vem avançando A equipe do Ituano Bela abertura Para Gabriel Na esquerda Tem Léo Maná Na marcação Girou Abriu Para Thiago Belo lance Vai chegar cruzando Lá dentro Olha o Ituano A cabeçada Passa com perigo O pouco O Ituano Não desconta No comecinho Da segunda etapa Aí a posse de bola 51% Para a equipe Do Corinthians Mostrando aí Um jogo equilibrado Mais um ataque Consistente Do Corinthians Matheus Tentou abrir Por ali na esquerda Bota a marcação Vitor Deu um tapa Na meia Para Kaique Vem avançando bem A equipe Do Ituano Caleb Domina aqui Pela direita Limpou a marcação Levou na linha de fundo É só caprichar No cruzamento Olha o gol Gol Do Ituano Para descontar Em busca do resultado Para ficar Um gol De levar a decisão Aos pênaltis Belo cruzamento Aqui da direita A cabeçada Veio firme No contrapé Do goleirão É o Ituano Descontando Mostrando Que está ligado Está querendo também Avançar na copinha E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Corinthians 2 Ituano 1 É Com este resultado O Corinthians Vai mantendo aí A classificação Mas liga Um sinal de alerta Qualquer vacilo Pode complicar A situação Do Corinthians Que tenta Fim para cima Em busca Do terceiro gol Recupera bem Essa bola A equipe do Ituano Mateus Abriu para Gabriel Na esquerda Tem a marcação Em cima Gabriel vem avançando Devolve para Mateus Pela meia Recebeu Segurou Abriu para Caleb Tentou encarar A marcação Linha de fundo Cruzamento Lá dentro Cruzamento Não foi dos melhores Porta tranquilamente Por ali A zaga do Corinthians Já tenta Ligação lá na frente Felipe dividiu Com o Brian Melhor para a cobertura Do Ituano Que vem trabalhando Gabriel segurou Arriscou de longe Aí foi Forte demais Bola para fora E apenas Tiro de meta Aí o goleirão Lançando lá na frente Buscando o Felipe Felipe que fez dois Vai garantindo Por enquanto Aí o resultado Para o Corinthians Gabriel Não conseguiu avançar Corta bem ali Léo Maná Felipe Toca para Kevin Jogada pela direita Kevin protege Segura Devolve atrás Para Léo Maná Riquelme Segurou Protegeu Tem a marcação Em cima Mateus Araújo Recebe pela meia Procura espaço Tenta o giro Chega firme ali Caique Recupera a bola Para a equipe do Ituano E tenta avançar Belo tapa na frente Melhor para a cobertura Do Corinthians Alain Faz a ligação Lá na frente Perfeita Aqui a cobertura Do Ituano Que não tem tempo A perder Tem que partir Para o tudo ou nada Victor recebe pela esquerda Vem avançando Na boa Linda jogada Tentou lançamento Corta bem para ali Essa bola sobra Thiago Dançou na boa Belo lance É só caprichar No cruzamento Bola desvia No meio do caminho Corta a zaga O Ituano não desiste É o último lance Girou a batida Para fora Em arbitragem A ponta final É isso aí galera Final de partida Corinthians 2 Ituano 1 E o Timão Está classificado A próxima fase É isso aí pessoal Continuem ligados Por aqui Para acompanhar A sequência Da Copinha 2022 Lembrando que o Corinthians Já tem aí Um adversário definido Para a próxima fase Corinthians 8 ano Quem se classificar Na real Será a equipe Do Rezende Rezende que mais cedo Eliminou a equipe Do Fortaleza Nos pênaltis Depois de empate Em 1 a 1 Fechou? Então é isso aí pessoal Tamo junto Um forte abraço A cada um de vocês E continue Ligado por aqui Para não perder nada Da Copinha 2022 Tamo junto Até mais Canal Rodrigo M18 Está aqui o melhor time É o seu